Música Vamos lá então ao boss Like a boss Eita Cuidado Empa Não O grande herói Link chegou Opa galera E sejam bem vindos Aqui a mais um episódio de The Legend of Zelda Skyward Sword Aqui no canal Ruino do Play E galera Você que está aqui pela primeira vez No canal Ruino do Play Pesquisou aí como a gente faz Para derrotar esse boss Desse templo Fique tranquilo que eu vou te ajudar Se não for inscrito no canal Gostar desse vídeo aqui Aproveite para se inscrever e ativar o sininho da notificação Que assim você não vai perder nenhuma dica de nenhum detonado que eu vou trazer de Zelda aqui no canal E se você ainda não deu aquela curtida, aquele like, aproveite para deixar o seu like Aqui no canal que isso ajuda muito para divulgar nosso trabalho para muito mais jogadores de Zelda E também estão procurando como fazer isso E comentem aqui em baixo galera porque o seu comentário vale ouro O seu comentário é muito importante para fazer com que a nossa família Play fique cada vez mais grande E agora sim vamos até o grande boss Like a boss Ruino do Play como eu faço para colocar esse troço aqui Tá, não é tão simples quanto você imagina né Temos que ver aqui como encaixá-lo né Tá galera, a maneira mais fácil que eu achei de controlar isso é assim Apertando o ar rapidamente e tentando colocar na posição que eu quero Porque se você pressionar o ar Muito tempo, aí ele parece que não vai na posição que tu quer Ele muda de posição, isso é muito chato Quem tentou fazer isso sabe do que eu tô falando né Aí, olha só, olha só Achei a combinação certa Então faz daquele jeito que eu te ensinei que é mais fácil com certeza Galera, só para vocês terem uma ideia Um vídeo bruto tentando colocar isso aqui Demorou 14 minutos só para tentar colocar isso aqui Mas deu certo, vamos lá então ao boss Like a boss Eita Beleza galera, para derrotar esse bicho aqui você tem que acertar Nesse olho Olho da garra dele O menor são dois golpes O maior são quatro ou cinco golpes O menor é mais de dois golpes, acho que é três golpes Não Foi três já Quatro Tá, conte aí quantos golpes eu vou dar Cinco golpes Então provavelmente no maior vão ser o dobro Dez golpes Conta aí um Dois Três Quando ele te encurralar assim Saia Pegue mais espaço Perdi a conta galera Estão contando aí? Essa é a parte mais fácil desse inimigo Fique sabendo Até que foi menos né? É foi Prepare-se já o seu sugador Você vai fazer isso nele Tome cuidado Droga A câmera me Caramba Miserento Toma Às vezes acontece galera Agora Tá vendo ele ali? É ele Aquilo ali Mas só que ele vai ser tão miserento Ele vai começar a jogar esses filhinhos dele aí Muito chato Não Não Eu já te achei Droga Só se enterra Cadê você? Sai fora Corre Cadê ele? Aqui Eu te vi Eu palhação Isso Caramba Que vacilo Eu te amo DeM É, galera. Finalmente conseguimos derrotar o boss. E agora vamos pegar esse coração delicioso. Você obteve recipiente de coração? Sua vida foi aumentada em um coração e também totalmente restaurada? Aê, vamos abrir isso aqui. E temos acesso ao outro lado, né? Devemos fazer com que isso aqui volte ao passado, né? Então, ali em cima já vi que tem uma daquelas pedras. Então vamos fazer o Beedle ir até lá. Subiu. Subiu. Isso. Beleza. Depois de bater naquela pedra, você vai. Tem alguma coisa aqui? Não, Link, abaixa essa espada Eu não Sou herói, se eu baixar a espada Eu tô me rendendo Vamos lá Olha só, olha só essa cena, galera Vamos acompanhar Eu não sou herói, se eu não me rendendo Hрр! Hm... HRAAAH! Aiaah! HAAAH! HRMR! HRAAAAH! 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 HRAHAAAA! Que massa, velho! Pode ir, vamos ganhar a harpa! Uau! Que apicou! Você conseguiu a lira da deusa! Agora! Eita! Cuidado, Empa! Não! O grande herói Link chegou! Link! E agora? E agora, hein? Zombou do Link na primeira vez, né? Proteja a Zelda! Grande herói, né? Eu vou! Você tem a minha gratidão, Link! É bom que esteja! Link! Você deve ir agora! Volte para a velha mulher, nas terras ciladas! Diga a ela o que aconteceu aqui! Ela saberá o que você tem que ir! Onde tem que ir, né? Nós veremos novamente! Eu prometo! Ele está mordido, né? É... O Link é o herói, né? Olha a mordição dele! Acho que na próxima vez ele vai bater muito na gente! Até é doido! Claro que não! E a decepção do Link, né? Que tão perto... Tão perto... É isso aí, galera! Se você gostou e não for inscrito do canal, se inscreve! Porque a gente sempre traz vídeo como esse para a nossa família Play! Fique com Deus! Até a próxima! Um abraço do Runil do Play! E até um próximo vídeo! Salvar isso aí! Um abraço do Runil do Play! E até um próximo vídeo!